Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer estou aqui para apresentar para vocês o módulo de direito tributário do concurso de assistente técnico-administrativo da Receita Federal então isso aqui é uma apresentação desse módulo qualquer dúvida que vocês tiverem da apresentação, coloquem-me à sua disposição para dirimir qualquer dúvida gente, aqui meu e-mail pessoal, lac.consultoria, arroba gmail.com eu sou, sou o professor do coração Luiz Antônio de Carvalho então vamos lá gente, olha só, primeiro este módulo aqui faz parte do curso que nós estamos oferecendo, já faz seis semanas ainda há tempo de vocês se matricularem, pode ficar tranquilo do curso online para assistente técnico-administrativo, ata da Receita Federal do Ministério da Fazenda completo está a nossa temporada 2012, completo, todas as disciplinas e conteúdos do edital de 2009 estão nesse concurso e por aventura, esse concurso já está para ser publicado, está certo, a gente vai falar isso no próximo slide se tiver qualquer alteração no edital, nós iremos fazer as adaptações a custo zero para vocês então pode vir, pode se matricular do nosso site lc.concursos, né? gente, isso aqui é o seguinte é uma proposta pedagógica diferenciada estude com antecedência o edital não foi publicado, gente você então tem que começar a estudar agora quando o edital for publicado, você vai ficar na boa na boa somente no processo de fixação de conteúdo e resolução de exercícios está certo, gente? aqui, ó do lc.concurso.com.br professor, 120 dias quanto custa isso? apenas o valor simbólico o valor da matrícula 120 reais um real por dia de estudo um real por dia de estudo esse conteúdo ainda você tem aqui os guias de estudo para orientar vocês toda semana nesse estudo o nosso curso nós temos aqui sete módulos do ATA língua portuguesa está 100% disponível para vocês raciocínio lógico a professora Rosana já começou já iniciou as gravações na próxima semana no máximo todas as aulas estarão disponíveis informática maioria das aulas também já estão disponíveis direito constitucional do nosso professor Rodrigo Belmonte já está 100% disponível direito administrativo do seu professor do coração também está 100% disponível direito tributário inicia-se agora esse curso de direito tributário esse curso não essa disciplina esse módulo módulo 6 logo depois que nós terminarmos o direito tributário nós iremos para o direito previdenciário então olha aqui gente um curso completo para vocês com didática com metodologia estude com antecedência venha fazer matrícula conosco e nesse módulo de direito tributário nós vamos ver ter as seguintes disciplinas antes de falar das disciplinas as aulas que nós teremos explicar para vocês como é que nós elaboramos pedagogicamente esse curso está aqui o concurso do ATA já foi gente autorizado no dia 16 de maio de 2012 não perca tempo ainda há tempo de você ficar altamente competitivo nesse concurso venha estudar com antecedência que a portaria da ministra do planejamento ministra de estado do planejamento orçamento e gestão MIPOG Miriam Beichior ela publicou autorizou esse concurso então venha estudar conosco e nesse módulo nós organizamos em 12 videoaulas primeira videoaula não está na edital mas a gente vai disponibilizar para vocês a custo zero chama-se direito tributário e constituição nessa aula o professor vai apresentar o direito tributário para vocês está certo? e outra coisa pode pegar a prova a prova passada papo reto gente 40% da prova que caiu na prova do concurso passado do ATA e não só do concurso passado 30%, 40% de todos os concursos que cobram direito tributário é de origem constitucional então aqui nós vamos estudar a constituição os artiguinhos a partir dos artiguinhos 145 da constituição principalmente o artiguinho 150 que são das limitações do poder de tributar principalmente a partir desses artiguinhos então primeira aula uma aula introdutória para apresentar o direito tributário para vocês e além de apresentar nós vamos estudar os artiguinhos da constituição de forma profunda com jurisprudência decisões julgadas do STF bacana legal aula 2 tributo conceito e classificação dos tributos aula 3 tributos é da competência da união basicamente os artigos 153 da constituição a gente vai estar trabalhando nessa aula 3 aula 4 obrigação tributária aula 5 fato gerador da obrigação tributária aula 6 domicílio tributário aonde que vai responder pelo tributo crédito tributário lançamento tributário que é a questão certa toda e qualquer prova que tem direito tributário lançamento é uma questão certa extinção do crédito tributário suspensão exclusão e finalmente dívida ativa são as 12 videoaulas que nós estamos laborando para vocês focadas com muito carinho com exercícios em todas as aulas do LAC concurso para você que é nosso aluno que está matriculado conosco no concurso de assistente técnico da receita federal que terão vagas para o Brasil todo ótimo olha só gente apresentei para vocês encerramento dessa apresentação olha que mensagem profunda de Pietro Ubaldi vamos comigo aqui o homem honesto se coloca fora da regra da luta e do ataque e defesa em que se baseia a vida na terra é de fato na prática o nosso mundo julga o homem honesto como um fraco de que é bom aproveitar um deficiente que não sabe vencer um doente mental princípios de uma nova ética de Pietro Ubaldi exatamente então Pietro Ubaldi diz isso que o homem o modelo mental do homem honesto que ele é um fraco que tem que ser aproveitado que ele é um deficiente que não sabe vencer que é um doente mental só que aí o princípio de uma nova ética diz o seguinte o que hoje mais interessa na vida social é a honestidade a grande virtude de não prejudicar o próximo honestidade em todos os campos é uma coisa mais necessária porque é nela que se fundamenta a convivência um destino seguido por Cristo Pietro Ubaldi nessa vida de concurseiro gente pode acreditar nós temos que sempre estar buscando a nossa espiritualidade isso ajuda bastante nos estudos papo reto gente para fazer o encerramento aqui está o nosso facebook agora é está confirmado gente é certo todas as sexta-feiras o professor Luiz Antônio que é o proprietário do site eu fico à sua disposição lá no facebook das 15 horas horário de brasília até as 15 horas horário de brasília até as 18 horas horário de brasília para vocês eu vou estar lá no facebook agora para isso você tem que fazer um pedido para me te adicionar pode fazer que o professor vai te adicionar legal gente então um forte abraço fique com Deus e até a próxima tchau tchau tchau